Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, 14 de fevereiro, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida, quem está acordado, junto comigo, quem está dormindo, mas, quando se acordar, tu me faça a respiração da vida, amém? Louvado seja Deus, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas, estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, e da terra, para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa deste nome, porque é só nesse nome, se vocês perseverarmos, sempre lembrando que este nome está acima de todo nome, é que nós vamos chegar ao reino de Deus, louvado seja Deus, ó Senhor Jesus, invoque, invoque bastante durante o dia, com certeza, você vai ver a diferença, na sua vida, louvasse a Deus, e depois que invoquermos, se esvaziarmos, sentirmos, o queimou, dor e espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje ele pede para mim, vocês lerem, Êxodo 37 ao 38, Mateus 28, Salmos 34, 11 ao 22, e Provérbios 9, 9 ao 10, Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque se for através do Espírito, nós podemos sentir, primeiro, o nosso Deus, e ter as suas revelações, louvasse a Deus, e hoje, na leitura, Mateus 28, já lemos, né, várias vezes, mas é bom, é ler novamente, o Senhor nos encoraja, dizendo para mim e vocês, nesta manhã, nós estamos falando sobre a nossa comissão, aqui tem a grande comissão, Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda autoridade, me foi dada, do céu e na terra, pronto, que já diz tudo que Jesus é toda autoridade, ele tem tudo aliás, toda autoridade, é o que ele disse aos discípulos, está dizendo conosco também, ele, portanto, te fazer, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e tem mais essa, nós temos que ensinar, ensinamos a guardar todas as coisas, que vos tenho ordenado, e, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, então, amados irmãos e amadas irmãs, não podemos temer, nosso Senhor está, todos os dias, conosco, creia, receba essa palavra, de Deus, que vem de Deus, que ele está, conosco, louvante a Deus, e, depois que nós, lemos a Bíblia, graças a Deus, que o Senhor tem falado nos corações, podemos sim, continuar no Alimento Diário, Alimento Diário, o volume é o 5, o livrinho 5, cuja série, nossa missão, a edificação do corpo, de Cristo, e, o título geral é, a verdade, absoluta, então, essa verdade, é o próprio Senhor, que ele diga a sua palavra, eu sou, o caminho, a verdade, e a vida, então, não adianta nós, procurar outra verdade, a verdade, é o próprio Senhor, é a sua, palavra, louvante a Deus, escrito pelo nosso amado, Pedro Dom, o irmão que Deus tem usado, bastante, da sua palavra, e que, como profeta, tem recebido, de Deus, as suas revelações, e eu e vocês, com certeza, podemos também, cooperar, nessas revelações, para a edificação, do corpo, de Cristo, louvante a Deus, nós estamos, na primeira semana, hoje é terça-feira, a unidade do Espírito, no vínculo, da paz, hoje são, seis parágrafos, estou com a garrafa, meio ruim, quando começa a falar, ela começa, a ficar mais ruim, um pouquinho mais, vou dizer só alguns, pontinhos, que é para os irmãos, também me ajudar, e mandar, naquele desfruto, para mim também, ele diz, temos a leitura, bíblica, nós já lemos, versículo, capítulo, mas, é bom, reler novamente, e ler com oração, também já lemos, que é, aliás, Filipenses, dois, três, que diz o seguinte, não façais, aliás, nada, façais por partidarismo, ou vanglória, mas, por humildade, considerando, cada um, os outros, superou, a si mesmo, então, amados irmãos, irmãs e irmãs, que fique claro, não podemos fazer nada, com partidarismo, não leva nada, vamos, fazer, conectado ao senhor, é bem melhor, louvar-se a Deus, e, o início, ele diz assim, andar de modo digno, nosso chamamento, Senhor Jesus, Deus, os introduziu, na igreja, para participarmos, da glória, que será, revelada, que o apóstolo, é um instrumento, usado por Deus, para, conduzir, os santos, andar, segundo a vocação, recebida, então, esta manhã, que nós possamos, ouvir a voz, do apóstolo, que vem, de Deus, louvado, seja Deus, vou ler aqui, só algumas frases, estou aguentando muito, com a garganta, tem uma frase aqui, que diz assim, tudo, o que fizermos, precisa ter, precisa ser feito, de modo de, chamamento de Deus, devemos, amados irmãos, e amados irmãos, nessa manhã, viver e andar, como prisioneiro, no Senhor, assim, como Paulo, andou, eu e vocês, precisamos andar, prisioneiro, no Senhor, tudo que fizermos, lembre-se bem disso, tem muitas frases aqui, na outra parte, eu vou, ler mais um, que diz assim, Deus, quer tomar posse, de nós, e nós, tomaremos, posse dele, então, amados, para Deus, tomar posse, de mim, que vocês, precisamos, precisamos, comer, da sua palavra, porque, só é através, do comer, da palavra de Deus, que nós, podemos abrir, o nosso coração, deixar, ele, trabalhar, dentro de cada um, de nós, outro ponto, também, outra frase, bem desfrutante, para dispensar, as riquezas de Cristo, nosso andar, diário, deve ser o que? Com toda, humildade, e mansidão, com longa, longa, humildade, suportados, uns aos outros, em amor, então, precisamos, dispensar, essas riquezas, para as pessoas, as riquezas, insondáveis, de Cristo, ele diz assim, pois, um prisioneiro, no Senhor, não tem liberdade, para fazer as coisas, para si mesmo, nem para andar, no velho homem, ouçam bem, quem é prisioneiro, do Senhor, não tem essa liberdade, de fazer coisas, para si mesmo, ele diz, isto é, em suas opiniões, devemos andar, em humildade, o que é ser humilde? Amados, ser humilde, é reconhecer, é nós reconhecermos, nosso, pobre, nossa, nossa, pobre, condição, isso é ser humilde, por isso, que nesta manhã, peça ao Senhor, Senhor, ainda mais, da sua, humildade, nos faz ver, Senhor, que eu preciso de ti, a todo, instante, é um louvado, seja Deus, para afindar, estou com a garganta, que não aguento, amados, vou ler só meu pontinho, depois os irmãos e as irmãs, que ganharem mais, mandem para mim, que eu fico cada vez mais, desfrutante, hoje eu escrevi o seguinte, amados, assim como o Paulo, vamos ter, esse coração, de simplicidade, considerando, cada um dos outros, superiores, a si mesmo, amados, tendo um coração, cheio de amor, pelo, próximo, é isso que eu e você, devemos ter, esse coração, cheio de amor, pelo próximo, e considerar, precisamos considerar, com simplicidade, uns aos outros, Senhor Jesus, que o Senhor, possa, ter falado aos vossos corações, e lembrando, amados irmãos, e amados irmãs, não percam o tempo, está muito próximo, a vinda do Senhor, vamos, deixar mais o Senhor, reinar, dentro de cada um de nós, amém, bom dia, na presença Senhor, e me perdoe, que eu estou com a garganta, meio ruim, sim, e me perdoe, e me perdoe, e me perdoe,